Usando uma embalagem de torta e uma tampa de balde, nós vamos criar esse gesso 3D caseiro. Bora pro vídeo! Em um pouco de água, vamos polvilhar o gesso rápido. Coloque até aparecer em cima. Mexa bem e deixe descansar por uns 2 minutos. Enquanto isso, unte as suas forminhas. Agora é só despejar e dar umas batidinhas assim. Quando o gesso começar a esquentar, é hora de desenformar e sai bem fácil. Coloquei 4 peças no esquadro com o molde que fizemos com a tampa do balde embaixo. Vamos riscar. Essa será a nossa base pra fechar os meios depois. Com o estilete riscamos. E depois acertamos as quinas. Vamos começar com meia peça. Então marque o meio e se você não tiver uma serra mármore, pode cortar com um serrote mesmo. Vou amendecer minha parede e usar a argamassa AC1 pro assentamento. Aqui eu tenho uma régua nivelada e dois riscos nas laterais. Vamos respeitar essas marcações. Com um saco de gesso de 40kg, você faz até 3m² dessa decoração. Caso você não tenha essas embalagens em casa, é bem fácil de encontrar na sua cidade e custa quase nada. E aí E aí E aí E aí Peças assentadas e alinhadas. Agora vamos preenchendo os meios usando aquele molde que fizemos lá no inicio. Gente como o gesso ainda está molhado, a gente não conseguiu fazer o acabamento, deixe ai nos comentários qual cor devemos pintar o nosso gesso caseiro. Então é isso, fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você, valeu! Tchau! 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 Tchau!